Oi gente, hoje vai ser mais um vlog de leitura de livros boiolas Eu não sei porque eu fiz isso, mas enfim Eu vou começar a ler, começar a ler mentira, tá bom? Não vou mentir pra vocês, eu já comecei a ler Ela fica com uma garota É da Rachel Lippincott e da Alison Derrick Derrick, não? Não sei, Derrick, 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 deve ser Derrick Bom, elas são um casal e elas resolveram escrever a sua história de amor Como elas se conheceram O livro é na primeira pessoa pela visão da Molly e pela visão da Alex Que são os alter egos das escritoras A Rachel é o primeiro livro, não A Alison é o primeiro livro dela E a Rachel já era escritora ou o contrário Agora eu não sei Bom, a Alex é uma garota super confiante Que tem muito problema em casa A mãe dela tem problema com álcool E aí ela tem uma grande responsabilidade E aí meu vizinho claramente não ia deixar eu fazer Vídeos E a Alex, ela tem uma namorada Muito escrota, diga-se de passagem Esse é o primeiro capítulo Ela é muito escrota A Natalie basicamente quer que a A Alex não vai pra faculdade e vai na turnê da banda dela E joga um monte de coisa na cara dela Fala que, tipo, tem ninguém Ninguém ia apoiar a Alex com a mãe dela Só a Natalie faz isso E pipipi, pipa, pipa, pipa Aquela coisa bem manipuladora E a Alex cai que nem um patinho E aí temos a Molly Que é uma garota extremamente certinha Que não faz nada de errado Que nunca fez Nunca saiu da linha E tal E ela é completamente apaixonada Por uma garota do colégio dela Que vão pra mesma faculdade Todo mundo tá indo pra mesma faculdade E aí Ela não sabe Ela não tem Artimanhas sociais Então, assim, ela não sabe Fala com a menina E aí ela surta Porque ela é completamente apaixonada Por uma menina há quatro anos Mais ou menos E aí A Alex Essa menina Meio que se interessa pela Alex Aí a Molly fica puta E já não gosta da Alex A Alex também já não é a melhor pessoa Ela é meio babacona Assim, com a Molly E aí a Alex resolve que Primeiro vai provar pra Natalie Que ela, assim Pode fazer amigos E não flertar com os outros E sim A Molly pode ficar com a garota dela Que é a menina lá do colégio E aí elas Vão começar a se ajudar Pra uma conseguir o que ela quer Cada uma conseguir o que quer No caso Basicamente até agora é isso Bom É... Eu me identifico um pouco com a Alex Um pouco pra não dizer muito E... Ela gosta de ler clássicos Teve uma hora ali Que a Molly foi falar Pra ela, tipo Ah, porque Falou, tipo, um termo lá E foi explicar pra Alex O que que era aquele termo Como se a Alex fosse estúpida E aí a Alex falou assim Eu sei que você quis dizer E você ainda usou errado E realmente ela tinha usado errado E ela fica mais braba ainda com a Alex Tipo assim A Alex é o terror da Molly E elas vão trabalhar juntas E aí a mãe da Alex Liga pra ela Pedindo dinheiro E a Alex fica com peso na consciência Porque provavelmente esse dinheiro É pra bebida E aí ela Dá o dinheiro pra mãe dela Mesmo assim E vai atrás de um emprego Porque ela tá fodida financeiramente E ela precisa trabalhar E ela precisa ganhar dinheiro Outra coisa que me faz pensar Que eu sou um pouco parecida com a Alex Seria o fato de que ela gosta muito De ler clássicos da literatura E também Que ela se acalma em bibliotecas e tal E eu me reconheço nisso E a Alex Ela é um pouco babaca assim Ela é um pouco babaca No começo com a Molly Mas É tipo assim É um babaca não de propósito Na festa que elas se conheceram Ela foi babaca de propósito Mas depois não Ela não foi babaca de propósito Ela foi meio que dando um chacoalhão na Molly Garota, acorda Faça alguma coisa Vá falar com a garota que você gosta E a Molly não faz isso E eu tenho esse sentimento Tipo assim Molly, pelo amor de Deus Reaja E a Molly não reage Vamos ver o que mais Tem nesse livro pra gente Antes que eu esqueça Veio este Marca página Bem lindo aqui Olha só E Também Veio essa fotografia Desenho, né É um desenho Mas é uma fotografia Muito fofo E É da editora Out também Tal qual O A Jogada do Amor Que eu já tinha feito Vlog aqui no canal Tá São livros bem Comfortzone Assim Bem gostosinhos de ler E bem rápidos E bem rápidos também Os capítulos são curtos A leitura é bem fácil É uma história Aparentemente divertida Até onde eu li Neste momento Eu já estou Na página 100 Então assim É leitura Leitura numa sentada Se você tiver tempo Tipo assim Final de semana Não é final de semana Agora Mas se você tiver tempo Final de semana Isso aqui com certeza É uma leitura De uma sentada É bem divertida Gente Eu estou gostando Bastante da história E eu gosto muito Que elas são muito Diferentes entre si Assim E nenhuma é perfeita Sabe Não tem aquele personagem Perfeito Todo certinho Não E Cada uma tem Suas complexidades E eu gosto disso Porque eu não gosto De personagens Muito perfeitos Começou o plano Da Alex Para ajudar a Molly A Molly julga Bastante a Alex Ela fica Achando que a Alex É tipo Largada na vida E tal Não tem nenhuma Responsabilidade Me incomoda um pouco Esse pensamento Mas Eu entendo Que é da personalidade dela Que ela quer Tipo manter tudo Sob controle E a Alex Não é tanto assim E aí ela Meio que surta E aí Agora a Alex Vai para a entrevista De emprego Acho que ela consegue Um emprego E A Alex Ajuda A Molly A pedir o número De alguém Numa cafeteria E dá certo E daí a Alex Tem uma parte ali Que eu gostei bastante Do que a Alex Falou Para a Molly Que ela falou assim É Eu não sou Que nem você Tipo Eu não sou Confiante Que nem você E cara de pau E aí A Alex fala Não precisa ser Você agiu Como você Com ele Encontrou alguma coisa Que sabia sobre ele E usou Como um ponto De entrada É isso Só quero que você Seja mais você Em vez de uma bolinha De ansiedade Silenciosa Num canto da festa E aí né Que pegou bem pesado Não sei se vocês Ouviram minha barriga Roncando Talvez na hora Eu já almoçar E Eu sou com a barriga Roncando Mas É isso Eu estou gostando Bastante Dessa história É bom Variar um pouco A quantidade De livros Pesados Que eu leio Tipo King É um livro pesado Um livro grande E Umas fantasias ali Que eu acho Que vai ser bem pesada Que eu comecei a ler Então Esse aqui É bom Para dar uma amenizada Na situação O fato é Que o vizinho Está fazendo muito barulho E eu não consigo Parar de ler Eu almocei Lendo esse livro Porque eu estou Simplesmente Viciada Viciada nesse livro Estou adorando Essa história Agora apareceu Um novo personagem Que é o chefe Da Alex Ela conseguiu O emprego E Ele É muito legal E ele é Engraçado Assim Tipo Ele parece ser Meio durão Fechadão Mas ele parece Ser uma pessoa Que vai ser Uma figura importante Para Alex No futuro Não sei Eu tive essa sensação E Pela primeira vez A Molly Revidou a Alex E foi Na cara Assim ó Um socão Na boca Da Alex Duas vezes seguidas Então Pela minha contagem Está dois A dois Nesse quesito Mano Eu não acredito Que a Alex Arrastou a Molly Para o teste De rugby Porque a Cora Que é a crush Da Molly Vai estar lá Só que a Molly Não é muito Bom em esportes E exercícios físicos Em geral Cara Eu estou muito Eu estou gargalhando Porque tem uma parte Aqui que A Alex fala Para a Cora Que a Molly Adora rugby E aí Ela fala E a Cora Assim Ai sério Molly Aí a Molly Aham Eu curto a best Aí ela fala Assim Por que você Não jogava Na escola Ter algumas Garotas Em campo Que iria bem Especialmente Depois que Maria Skeg Sei lá E Ana Sofreram fraturas Na mesma semana Hum Exito Pensando em como Valorizo Todos os meus Sóços Ai cara Esse livro Está sendo muito divertido Eu estou na página 165 agora Finalmente A Molly Pegou o número Da Cora Depois de quase Ter Sofrido Múltiplas Fraturas Num jogo De rugby Em 5 segundos De jogo de rugby Na verdade Meu Deus É caótico Mas ela pegou O número Bom Agora tem uma parte Da Que elas estão Comemorando Que a Molly Conseguiu o telefone Da Alex E ai elas vão Comer Frozen yogurt E a Molly Paga E ai a Molly Lembra que ela foi Para um food truck Para tentar Emprego A Alex E ai ela perguntou Toda animada Ah você conseguiu O emprego E tal E a Alex Se sente muito feliz Porque Alguém se importou E cara Foda Sabe Alex Tem uma vida Meio fodida Assim E ai ela falou Uma coisa Que só me dá Mais raiva Da Natalie Que é a namorada Que a Alex Tá tentando Reconquistar Ela falou assim Além disso Mesmo que eu pudesse Contar para a Natalie Ela provavelmente Acharia besteira Ela sempre falava Assim do meu trabalho No Tilted Rabbit Dizia que queria Que eu não trabalhasse Atrás do balcão E sim no palco Em vez de só Ficar na plateia As vezes eu me perguntava Se ela sentia vergonha Por eu lavar copos E servir bebida Em vez de mandar Um solo irado No baixo Mas deixo para lá Como eu sempre fiz Ela disse que me ama Dói cara Isso aqui Pesado E a Natalie Manda mensagem Para ela Enquanto elas estão No Frozen Yogurt E aí A Alex conta Que a Natalie Ficou chateada Porque ela dormiu E esqueceu E não respondeu Direto a mensagem Porque ela dormiu Porque ela estava Cansada Por ter trabalhado E aí a Molly Fica Não consigo imaginar Ficar chateada Com alguém Porque dormiu Não é mesmo Não é mesmo Esse livro Tá muito divertido Tá muito gostoso De ler O que é um problema Porque eu não quero Fazer mais nada Eu tenho que Editar vídeo Dessa semana ainda E eu não quero Para de ler Eu preciso editar vídeo O que eu faço Meu Deus O que será de mim Ai Eu tenho uma vida E eu estou Ignorando ela Porque eu quero Terminar de ler Essa história A gente chega em Uma parte Que a Molly Se toca De que ela estava Prejulgando a Alex De uma forma Muito ruim Desde o início E aí a Alex Conhece a mãe Da Molly E ajuda A Molly A se vestir Um pouco melhor Mesmo ela tendo Complexos com o corpo Dela Rolou também E ela consegue E ela consegue Pôr um limite Na mãe dela Pela primeira vez E ela se machuca Muito com isso Difícil Difícil Alex Pelo amor de Deus Reaja também Não é só a Molly Que tem que reagir Você também Tem que reagir Posso dizer Que está virando Aquele meme Da amizade E daí tem As Barbies Se pegando Porque Olha A Alex Ela Acredita Genuinamente Que ela Tipo assim Meio que parou De se importar Se vai dar certo Com a Natalie Conseguir uma namorada Para a Molly E que ela Só quer que a Molly Realmente se dê bem Com a garota Que ela gosta Gente Eu não consigo parar De ler esse livro Simplesmente assim Virei uma completa Inútil hoje E eu só estou lendo Esse livro Sinceramente Eu estou na página 243 agora E é isso Novo é o tipo De livro Que eu iria Amar Estar crescendo Lendo ele Como Falando como Uma mulher lésbica Né Seria tudo Na minha vida Se a minha adolescência Eu tivesse acesso A essas coisas Se tivesse Existido Essas coisas Para mim Bom Agora eu estou na parte Que a Alex Começa a sentir Um leve ciúme Da Molly Mas ela acha Que é enjoo Porque ela comeu demais A gente se ilude Com cada coisa Né Eu não Acho que eu não Comentei com vocês Mas a Alex Criou um plano De quatro etapas Cinco etapas Para Molly conquistar A Cora E aí A primeira etapa Foi chamar Pegar o número Dela Primeiro ela treinou Pegando números De outras pessoas Depois ela Deu uma Melhorada No guarda-roupa Para ficar mais Estilosa E aí A segunda etapa É chamar Ela para sair De fato Aí como teste Ela chamou A Alex Para sair E elas vão Para a patinação E aí depois Elas vão Para a patinação Como um fake date Que eu estou Aguardando Anciosamente Por isso E vamos ver O que rola Ai meu Deus Simplesmente A Natalie É a pessoa Que eu mais gostaria De encher De supapo Na cara Neste momento Mano Que ódio Meu amor Que ódio Que eu estou Sentindo Neste momento Você não tem noção É E Aconteceu coisas Que agora Eu vou ter que parar De contar Porque está chegando O final do livro Eu não quero Contar todos os spoilers Para vocês Mas assim Que ódio Finalmente Mano Vamos Vamos Reaja Meu Deus Está acabando A história E eu estou Nervosa ainda Com o que está Acontecendo aqui Muito nervosa Muito nervosa Mas eu realmente Estou adorando Esse livro É um livro Que eu Não consigo largar Eu estou lendo O dia inteiro Ali Spoilers De coisas E É isso gente Eu estou adorando Esse livro Eu sabia Que eu gostava Do Jim Eu sabia Ele é um cara Muito massa Obrigada Deus A Molly Pesou na mão Agora E com certeza Ela não é A mesma pessoa Que ela é Realmente Com a Cora Ela faz Tudo Para agradar A Cora Bom Agora A mãe da Molly Desceu As verdades Ela falou assim Você deveria estar Com alguém Que concordasse Comigo Que também Visse isso E quisesse ser Tão egoísta Com você Quanto eu fui Não se acomode Com nada Abaixo Do que você Quer exatamente Não por mim Nem por ninguém Essa é a única coisa Que importa Para mim Porque você É o melhor Porque você Merece o melhor Molly Parker Merecia mais passado E merece agora Você deveria estar Com alguém Perto Você deveria estar Com quem Você deveria estar Com alguém Perto De quem pudesse Se sentir à vontade Alguém que não Te fizesse Esforçar Tanto Para causar Uma boa impressão Ai ai Bom gente Eu vim dizer Para vocês Que eu terminei Ela fica com a garota Da Rachel Lipcott E da Alison Derrick E Eu simplesmente Me apaixonei Por esse livro É um livro Bem clichêzinho Tá Romance LGBT É um romance Sáfrico Romance lésbico Porque eu não acho Que nenhuma das duas Seja bissexual Ou outra coisa Então Assim É muito bonito Principalmente Porque eu descobri Que a história É das duas É como elas Começaram Porque as duas Autoras São casadas E aí elas Resolveram Escrever a história Como elas Começaram Como elas Conheceram Como elas Começaram Tudo E ai É muito delicinha Gente Sério E tem algumas Questões aqui Muito profundas Dos dois lados E Ai gente A Alex Com certeza É minha favorita Ai Eu amo a Alex E é quem diga Que a Alex É parecida Comigo Que a Alex Que Me lembra A pessoa De mim No caso Mas Assim Um dos melhores Livros De romance LGBT Que eu já li Tá Tipo assim Clichezinho Romântico Talvez o melhor Que eu tenha lido O que eu mais gostei Com certeza Foi esse aqui Gostei Gostei muito Da jogada Do amor Mas Esse aqui Foi muito Mais gostoso De ler Pra mim É 10 de 10 Muito bom Mesmo E ai gente Eu tô completamente Apaixonada Por essas duas Por esse casalzão E Simplesmente Acabou com a minha vida Porque eu comecei a ler Eu não parei Até terminar E é no meio da semana Gente E ai eu resolvi Fazer vlog Pra vocês Quando eu já tinha iniciado Eu nem ia fazer vlog Sobre ele E na verdade Me pegou Completamente surpresa Esse livro é tudo É lindo Maravilhoso E É isso É isso É isso Que eu tenho pra falar Pra vocês Eu super aconselho Vocês a lerem Esse livro Caso vocês Querem um romancezinho Tranquilo Uma coisa mais paz Uma coisa mais leve E Nossa gente Muito bom Muito bom mesmo Bom É isso Que eu tenho pra falar Pra vocês Eu amei Demais Esse livro É isso É isso Teve momentos ali Que as duas Conseguiram pôr limites Nas pessoas E ir atrás Do que elas queriam E ver as duas Se apaixonando Foi demais Foi Muito bom mesmo Falar isso Que ver as duas Se apaixonando Não é um spoiler Porque isso é um romance LGBT Que o título é Ela fica com a garota Então assim Você já sabe O que esperar Do final Do livro Mas o jeito Como caminha Toda a história É sensacional Eu gostei Demais Mesmo 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 Nossa Eu não quero Sair Dessa história Estou sofrendo Agora O que Que eu vou fazer Ai meu Deus Enfim Gente Eu espero que vocês Tenham gostado De mais Desse vlog De leitura Não esquece De comentar Aqui embaixo Se vocês conhecem Essas histórias Se vocês não Comeram falar Qualquer coisa Vocês sabem Qual é o rolê Vocês tem que Conversar comigo É só isso Não é difícil E Não esquece De curtir o vídeo Não esquece De se inscrever No canal Se você não é inscrito E eu vejo vocês Na próxima semana Tchau Muito obrigada Por assistirem Até aqui E Eu vejo vocês Na próxima semana Agora sim Tchau